Será que o Zefa vai me perdoar? Bicho, agora eu arrumei um emprego. Zefa? O que é, Trash? O que tu tá fazendo aqui? Eu já não disse a tudo. Eu me pedi pra voltar pra casa. E voltar pra casa nada? Eu arrumei um emprego, deixei de beber. Tu tem certeza disso? Tá mentindo, não? Tô, não. E qual é o teu pratão? É Zé da bodega ali. Zé da bodega? Sim. Qual que é o dia desse eu vou perguntar a ele? Eu vou deixar tu ficar. Agora se tu me... Se tu beber de novo, eu vou expulsar tu e tu não vai vir mais pra cá não, hein? A voz pergunta a ele, agora guarda ali. Entendi. Eu vou trabalhar. Qual que é o dia desse eu pergunto a ele? Pode perguntar. E eu quero que você esteja em mim. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Vai ver. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL